Fala pessoal, aqui é o Educação Canina. Esse é mais um videozinho do Guerlain. Hoje é o dia 4 dele aqui e resolvi fazer uma coisa diferente pra mostrar pra vocês, tá? Eu deixei ele no place, fui preparar as coisas dele porque eu vou dar comida pra ele e vou limpar ele, tá? Então eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Eu vou trazer a comida no pote, só pra vocês verem como é que ele reage, tá? Esse normalmente é o tipo de cenário que faz com que ele reaja de forma mais agressiva, quando as pessoas estão perto da comida dele. Então eu vou trazer o pote pra vocês verem. O que é bom vocês verem aí, eu deixei ele sentado no place esperando, tá? Então ele já aprendeu isso daí. Aí eu botei o pote de comida literalmente bem na minha frente, ele ficou meio com as patas pra cima da plataforma, mas depois ele vai descer. Mas ele não teve reação nenhuma aí, tá? Então eu tô bem do lado dele aí, encostei o pé no pote dele de novo, tá? Não rosnou nada, não fez nada demais, como eu falei. O lance da comida dele é menor do que o lance da manipulação. Então, ele existe, mas é muito pouco e conforme eu for fazendo essas sessões de treino, a coisa vai ficando bem mais fácil, tá? Uma coisa que eu quero que vocês vejam é, uma vez que eu dou a comida pra ele, a comida é dele, tá? Então eu não vou ficar mexendo na comida. O que é que eu peço dele? Que ele não tenha reação explosiva nenhuma pelo fato de eu estar perto, mas a comida tá aí, ele pode comer sem problema, pode ver que meu pé tá literalmente do lado do potinho dele ali. Eu tô segurando a guia só pra garantir que se ele tiver alguma reação, eu posso conter ele, mas nada demais, tá? Terminou de comer, maravilha. Vamos voltar pra cá. Eu acelerei o vídeo, porque senão fica muito longo pra vocês, mas só pra vocês verem. Agora, eu vou limpar os olhos dele, tenho que fazer isso todo dia, tá? Vou escovar ele e vou limpar ele. Então a gente vai fazer todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, essa sessão de limpeza. Os olhos dele tem que limpar mesmo e tem que escovar ele, tem que limpar ele, o bumbuzinho, todo esse processo, tá? Então dá pra ver que essa é a parte que ele tem mais dificuldade, tá? Ele não gosta, ele quer morder a guia, ele vira pra trás, ele fica meio puto quando você vai escovar ele atrás, principalmente na parte do rabo, dessa parte de trás, então. Mas tudo isso é condicionamento, tá? É só a gente repetir todo dia até que esse processo fique mais fácil. Veja como eu faço, tá? Eu tô calma, eu tô tranquila, eu tô segurando a guia e vou fazer o processo que eu tenho que fazer, tá? Então eu peguei o lencinho umedecido pra limpar o bumbuzinho dele e assim vai. Essa parte ele não reclama tanto assim, tá? Ele reclama um pouquinho, mas não tanto. Não é uma reação tão fora da realidade, tá? Mas ele tem que passar por isso. Então de vez em quando ele pega pra morder a guia um pouquinho, eu só corrijo ele e assim a gente vai, tá? É super importante pra quem tem cães como ele, vocês fazerem esse processo diariamente, tá? E saberem que isso vai fazer parte, o cachorro tem que saber que isso vai fazer parte da vida dele. Como eu falo, cachorros de forma geral não gostam muito dessa ideia de escovação, de manipulação. Não é uma coisa que eles são muito chegados a, porém tem que acontecer. Principalmente pra quem tem cães mais peludinhos, como é o caso dele, tá? Esse tipo de pelo, principalmente o pelo do Guerlain, que é mais grosso, principalmente nessa parte de trás, junta bastante sujeira. Se ele sentar no chão, se arrastar a bunda no chão, se encostar em alguma coisa, quando você começa a sair na rua, você vai ter bastante disso. Então vai ser uma coisa que vai fazer parte, literalmente, do dia a dia dele. Todos os dias, múltiplas vezes ao dia, se for o caso, tá? Então limpar os olhos também é a mesma coisa. Então tudo isso tem que acontecer. Gostando ou não, ele tem que passar por isso e assim a gente vai, tá? Então a guia só serve aí, literalmente, pra eu conter ele, pra ter certeza que ele não vai fazer nada de errado, que ele não vai sair da situação e que ele não vai redirecionar nada disso pra mim. E assim a gente vai, tá? Hoje é o dia 4, eu tô super feliz de ver que ele tá desse jeito, tá? Eu esperava que fosse bem pior. Mas ele reclama um pouquinho, mas nada fora da realidade. Lógico, ele é um cachorro bem pequenininho, ele pesa 2kg, então essa reação poderia ser uma coisa muito pior se ele fosse um cachorro maior, tá? Então comecem cedo. Se vocês têm clãs que vão precisar desse grau de manutenção, comecem bem cedinho, tá? Eu fiz uma coisa que é importante pra ele, que é fundamentar bem essa ideia dessa plataforma do Place. Então, mesmo vocês vendo que ele reclama e fica chateado, não gosta quando eu escovo ele aí, pode ver que ele vem pra cá sempre, porque eu comecei alimentando ele aí. Então dessa vez, mesmo que eu não tenha feito uma comida de grão em grão, como eu tava fazendo com ele, eu só dei no potinho, dá pra vocês verem que esse é um processo que ele tem que passar. Então eu já tô no finalzinho, só fazendo o restinho da escovação dele, e assim a gente foi, tá? Mas ele tá bem melhor, ele tá bem mais resistente a esse tipo de processo, ele reclama, mas nada fora da realidade, e assim vamos, tá? Então é isso, tá, gente? Só pra vocês verem um pouquinho, dia 4 do Guerlain, ele tem os momentos dele, mas a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez, até a gente chegar lá, tá? E a ideia é esse processo ficar cada vez mais fácil pra ele, tá? Como eu falei, essa parte de trás aí é a parte que ele não gosta, mas a gente vai fazendo, e conforme a gente for fazendo todo dia, isso vai se tornando normal pra ele, tá? Então gostando ou não, ele tem que passar por isso, comecem cedo, cara, comecem cedo esse processo com seus cães, tá? E usem a guia, só pra garantir que vocês não vão se machucar, e vocês não vão ter problema com seus cães aí, tá bom? Mas é isso, dia 4 do Guerlain, vamos que vamos.